E a Coreia do Norte, notícias internacionais agora, a Coreia do Norte disparou um míssel balístico a leste da península coreana. Autoridades do Japão chegaram a emitir alerta pedindo para que os moradores de Hokkaido, principal ilha do país, buscassem abrigo, porque o projétil poderia cair na região. Alertas sonoros foram ouvidos na ilha. Alguns minutos depois, no entanto, a inteligência do Japão retirou o alerta informando que o projétil disparado pela Coreia do Norte parece ter caído no mar. O lançamento acontece dois dias depois que a mídia estatal norte-coreana informou que o líder Kim Jong-un pediu o fortalecimento da dissuasão de guerra do país de uma maneira mais prática e ofensiva para conter o que chamou de movimentos de agressão dos Estados Unidos. A Coreia do Norte criticou a recente série, inclusive, de exercícios militares feitos em conjunto entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul.